Zé, quando dá notícia? Dá notícia aí Filma aí Olha lá, chega mais perto, chega mais perto Vai perto, caramba Vem do outro lado aqui Vem aqui cara, chega aí Pera aí, ela tá pegando fogo ainda, maluco Essa merda vai explodir Vai sim cara, sei lá onde é o tanque de ganho Vai botar na home da mod Vai do outro lado aí Já é Olha lá, chega perto Já tô chegando perto da câmera Olha lá Tá aumentando cada vez mais Olha lá barilho Vou filmar o Diego Boa do rosto Caraca, essa porra não tá adiantando não cara Sai daí Zé Sai daí Zé E aí 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 Tchau, tchau. 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 Caralho. Pneu, pneu. Estourou o pneu. Não precisa não, cara. Vou ficar mais perto daqui. Sou churrasco. Já era. É louco de passar o carro do lado. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.